Música Estão abertas até segunda-feira as inscrições para o curso online Apoio à Implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar nos Territórios Promovido pelo Ministério do Meio Ambiente Serão ofertadas 600 vagas e o curso tem cargo horário de 60 horas As aulas tem início neste mês e se estendem até novembro O objetivo é capacitar online agentes públicos e representantes da sociedade civil Para que eles contribuam na elaboração de políticas públicas, projetos e programas De educação ambiental no campo para a agricultura familiar Para acessar a plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem Acesse o site do Ministério do Meio Ambiente De Brasília, Daniela Almeida Música Música Legenda Adriana Zanotto